O Brasil é samba, futebol, praia, festa, alegria, futebol, na praça, na praia, na quadra, no campo negro, no índio, a gente acabou criando um caldo cultural, é um dos três nomes mais importantes que a gente vê. Quem já ouve o silêncio maior do que aquele que ouve. Músicos futebol, Brasil, nova série, esteremo, esta noite, das 11, em Natal real. EDUCAS-DELEBUT, первый, ponte dois ser comandante a Natal. A dar resultado inmediato e mágerema crescente tanto neste jogo com o ensino. Quem já começou? Nos, etapas, seis, no arregla todo. O primeiro passo, o segundo passo, o futebol eluncador emil Pickham, valores que motivation, liderazgo e honestidade durante as capacitações ao 20º equipos de Míneos-Venianos, Acompanhados por futbolistas profissionais, os êxitos obtenidos de gêneros saltarão à cancha com o objetivo de convivir e competir por a Copa Fox Sports por la Paz. O balão rodará, tendo como meta o desenvolvimento humano de crianças e crianças para seu crescimento personal. É tempo de colocar em prática o aprendido. Éxitos para todos na Copa Fox Sports por la Paz. O exercício é aburrido e o único que queres é...